Galinha do canal, se tem mais um vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, estamos aqui mais um vídeo com o Lucas Ó, eu tô aqui com minha mãe Não, Babi, eu não potei o ovo de trás pra ver se tem ovo da Zumba, a galinha japonesa Vamos lá, a sedosa japonesa, tem que abrir o portão aí que ela tá botando ovo lá atrás Galinha do canal, vem comigo pra eu te mostrar onde que vai botar os ovos Ó, ela tá botando os ovos num lugar muito difícil, aqui atrás é um terreno de muito difícil acesso, muito mato E ela tá botando os ovos desse lado daqui Tem ovo? Tem E aí ele tá guardando esses ovos pra pôr na chocadeira Quantos ovos já tem no total? 14 14 ovos da galinha sedosa do Japão Terminou? Sim Então 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 Tchau 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 Tchau